Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês uma pizza deliciosa! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje eu estou aqui no Vineland Point e eu vou mostrar pra vocês esse restaurante aqui que é pizzas e saladas excelentes. Você monta na hora a sua salada e você monta na hora a sua pizza. Tem de vários tamanhos, tem mini, média, grande, gigante. Então é pra todos os gostos. Vem comigo, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Você tem quatro tipos de pizza pra montar e tem essas pizzas aqui já montadas também e as saladas. Nas pizzas você pode escolher 30 tipos. Tem vários tipos de carne, vários queijos, tem até abacaxi, champignon, pimentão. Pedimos uma mini salada que a gente montou aqui com várias coisas. Ainda tem, ó, dois potinhos de molho, tem vários tipos de molho lá pra você escolher. E uma pizza, a original, tamanho original, que a gente montou também com frango, com queijo cottage, tomate, azeitona. Acho que tem até bacon aqui. Aqui a gente sempre divide tudo pra todo mundo experimentar tudo. Então vou comer a salada primeiro. Salada é salada normal. Ainda mais que a gente que montou com frango, bacon, praticamente tudo que tem na pizza a gente pôs na salada também. Então, mas o molho bem gostoso também e a alface tá bem crocante. Agora vamos experimentar a pizza. Olha aqui. Olha o tamanho dela. É uma pizza que no Brasil seria a média, talvez. Ela já veio cortada. Vou pegar esse pedaço aqui que também é sozinha. Na pizza a gente pôs frango, pôs pepperoni, pôs... Acho que a gente só não pôs abacaxi que tinha lá, assim. Pizza aqui nos Estados Unidos é com a mão. Então... Bem gostosa. Massa fininha, crocante. Olha, bem gostosa. Agora vamos experimentar a pizza. Aprovado. Ah, e lembrando que a salada, a pizza e as duas bebidas deu 24 dólares. Então, achei o preço excelente pra um almoço rápido, no meio de compras e tudo mais. Resumindo, com certeza vai entrar pra lista de restaurantes que eu vi em Orlando. Porque eu amei essa pizza. É bem fininha, bem gostosa. É ideal pro paladar brasileiro que não gosta daquelas pizzas grossas. E achei barato. Querendo ou não, 12 dólares por pessoa, que a gente comeu pizza e comeu a salada, eu acho que tá de bom tamanho. Geralmente a gente faz uma média de 15 dólares por pessoa. Então, pra um quick service, acho que valeu a pena. Lembrando que tem outros tamanhos de pizza. Então, dá pra você pegar uma pizza bem maior pra fazer pra família inteira. Vai sair mais barato por pessoa, obviamente. Então, não se esqueça de ativar as notificações pra continuar recebendo meus vídeos. E até a próxima. Fui!